Olá, boa tarde para você que nos acompanha pela TV NBR, a TV do Governo Federal. Hoje o Ministério da Infraestrutura publicou no Diário Oficial da União um edital para fazer chamamento de estudos para modelar a concessão de 22 aeroportos no país. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário do Programa de Parcerias e Investimentos, Adalberto Vasconcelos. Boa tarde, secretário. Primeiro, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do leilão que ocorreu na última sexta-feira da concessão de outros aeroportos e o que os empresários, as concessionárias podem esperar desse edital que foi lançado hoje. Boa tarde. Realmente foi um sucesso o leilão da sexta-feira passada. Tivemos três blocos de aeroportos que foi ofertado à iniciativa privada, em parceria com a iniciativa privada, onde vai trazer qualidade para os usuários dos aeroportos. Tivemos um bloco capitaneado pelo aeroporto de Recife, um bloco que tem uma vocação mais turística, um bloco denominado Bloco do Nordeste. Tivemos um bloco da região Centro-Oeste que vai atender o pessoal do agronegócio, capitaneado pelo aeroporto de Cuiabá e tivemos um terceiro bloco que atende o pessoal de óleo e gás, o aeroporto de Vitória e o aeroporto de Macaé. Tivemos um ágio de quase mil por cento e tivemos cerca de 2,377 milhões arrecadados de valor de outorga, ou seja, o valor de outorga mais o ágio que são pagos à vista e que vai entrar no caixa do Tesouro Nacional deste ano. Mas o leilão foi um sucesso, sobretudo pela qualidade da concorrência que tivemos lá. Tivemos aí o Grupo Aena, que ganhou o Bloco do Nordeste, é a maior operadora aeroportuária do mundo, que entra no Brasil e que traz para a gente expectativa e que demonstra os investidores acreditarem no país, acreditarem no programa de parcerias e investimentos. Tivemos também a Zurique, que já opera no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, e já opera também no aeroporto de Florianópolis, demonstrando que acredita no Brasil, que já está no Brasil e torna a acreditar. Mas tivemos também no Bloco do Centro-Oeste ganhando um consórcio nacional, um consórcio de empresas nacionais. Então, foi um verdadeiro sucesso. Secretário, agora vamos falar do edital de hoje, né? Esse programa de dar desenvolvimento, de dar continuidade a esse processo das concessões dos demais aeroportos do país. Esse edital de hoje, o que o senhor pode comentar? Quais são os aeroportos? Como que é isso? Primeiro, é um momento de estudos, não é isso? Exatamente. O que a gente lança aí, agora, é um chamamento público para buscar no mercado empresas que vão estruturar mais 22 aeroportos divididos em três blocos. Um bloco do Norte, Norte 1, que a gente chama, capitaneado, liderado pelo aeroporto de Manaus. Um bloco do Sul, liderado pelo aeroporto de Curitiba. E um bloco da região central do Brasil, liderado pelo aeroporto de Goiânia. É importante porque você dá previsibilidade para os investidores. Eles podem já se ajustarem, eles podem se organizarem para participar e vir concorrer a mais 22 aeroportos que serão lançados, que terão o edital, que terão o leilão lançado no segundo semestre de 2020, do ano que vem. Continuando com esses ativos, passando para a iniciativa privada. Ok, obrigada, secretário, pela sua entrevista. E olha, lembrando que a meta do governo federal é passar para a iniciativa privada todos os terminais aeroportuários do país até 2022. E você pode ter mais informações sobre o governo federal nas nossas redes sociais. Nos siga pelo Twitter e também pelo YouTube. Continue conosco na TV NBR, a TV do governo federal. E você pode ter mais informações sobre o governo federal.